Música 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 Umeweza kunipatia hekima ata kwa nyumbana heza lisha na heza shungulikia kuku wangu pesa. Kuna uza kuku, tunapata pesa. Suna wahimisa, wawese kujiunga na wengine, hili wawese kusaindika wasibaki muma. Música 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 Memejifunza mengi kusu ufugaji wa kuku. Kwanza nikaona na heza nipatia kapito ya kwanza kazi yangu na imeweza kunipatia hekima ata kwa nyumbana heza lisha na heza shungulikia kuku wangu. Na niwe niwe wafunga kwa hile hali ambao inafaa. Na wambia wale mgini waweze kujiunga na hii shirika ama hii kikundi ndi waweze kujifunza mengi kusu ufungaji wa kuku. Na tuwambia faida sao na jinzi ambao wataweza kujiendeleza wakifata ujuzi huu. Ndiyo wawo wakijimundu katika maisha yao ya jai. Muzika 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 O que é isso? Na verdade, inaweza que você faz um alcançar. Porque não é o que você quiser. Se você quiser arrumar, você nos встретiu. Na verdade, eles não esperam que você se você pudesse. Mas como você quiser, você pode cair um alcançar o pecado. Se não pode ver se você pudesse. O que você pensa em um alcançar. Quando você quiser, você pode acertar. Eu com uma parada de um alcançar. O que é que você poderia fazer um alcançar. Então, você pode ajudar a cair um alcançar. Então, você pode ajudar a fazer. E vamos fazer. Transcrição e Legendas Pedro Negri